Oi, pessoal! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra trazer novidades da Visela pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o like aqui no começo do vídeo, que vai me ajudar demais na divulgação. E se inscreve, dá uma olhadinha se você tá inscrito. Se inscreve no canal, que a gente tá chegando a 600 mil. Se Deus quiser, vamos chegar logo. A Visela me enviou aqui um kit. Coisa mais linda. Olha essa bolsinha. A Visela sempre, né? Não tem como. Eles sempre tão arrasando. Como a gente tá ainda no mês de novembro, gente, eles tão rolando... Tá rolando uma super Black Friday lá no site da Visela. Várias promoções. Eu sempre tô contando lá no Instagram. E qualquer item dessa coleção nova aqui, Oil Control, que eu vou mostrar pra vocês, está saindo com frete grátis, tá? Vale a pena, menina. Já aproveita. E eu tenho que comprar um desconto lá no site da Visela, que é JessicaMake15, que te dá 15% de desconto. Então, assim, deslançaram essa linha Oil Control, tá? Que são com quatro produtos. E essa linha é pra você que tem a pele oleosa e que, assim, eu entendo muito bem. A pessoa tem a pele oleosa, mas o que acontece? Ela utiliza produtos que deixam a pele seca demais, ressecada, repuxada. Então, eu sei que muita gente quer controlar a oleosidade, ficar com a pele bacana, mas também não quer ficar com a pele repuxenta, sabe? Então, a Visela pensou super bem nisso, sabe? De trazer uma linha que vai controlar a sua oleosidade. Não vai deixar a sua pele ressecada, né? Porque daí já vira um outro problema. Eu tenho a pele seca, né? E a gente tem que utilizar outros produtos e tal. Eu vou resenhar aqui pra vocês, obviamente. Eu vou colocar alguns na minha rotina, porque eu não tenho dessas. Eu vou utilizando o que dá certo, né? Eu vou testando e o que dá certo eu coloco na rotina. Mas, assim, eu acho bacana resenhar pra vocês, pra vocês terem uma ideia, né? Bom, então é isso que eles pensaram, assim, de cara sobre a linha de ser um Oil Control. Controlando a oleosidade, mas sem aquele medo de ficar repuxenta demais. Então, o que que vem na linha? Gente, vem o sabonete líquido, tá? Claro que você pode comprar separadamente, mas lá no site tem kits também. Esse daqui é o sabonete líquido. Ele tem BHA, ácido salicílico, triquemane plus e livre de sulfato. Ele limpa profundamente, desobstrui os poros e controla a oleosidade. Eu já utilizei ele hoje e ele realmente é bem suave. O cheirinho, gente, dessa linha tá sensacional. Um cheirinho muito gostoso, uma fragrância incrível. Ele é um sabonete muito refrescante, sabe? Ele forma ali uma espuminha leve, mas muito gostosa. Refrescante. Refrescância foi o que eu mais senti nesse sabonete. Uma delícia. E realmente, depois que você tira ele da pele, você sente a pele bem limpa, sabe? Então, tá descrito aqui, ó, que ele desobstrui os poros, controla a oleosidade. E ele também é livre de sulfato, que não deixa a pele ressecada, né? O sulfato que acaba deixando a nossa pele mais ressecada. Então, esse daqui é um produto, assim, muito legal. Eu gostei demais do sensorial, da espuma, sabe? Da sensação na pele. Muito legal. Eu amei essa embalagem, gente. Ele é um pump, sabe? Você não desperdiça produto, ele sai numa quantidade legal. A Vizela arrasou nessa embalagem. Ela tem 150ml e é hipoalergênico, tá, gente? Então, quem tiver aí alergia, pode ficar tranquilo. Segundo item da linha que veio, gente, foi o esfoliante. Esse daqui é a embalagem. Quando é branca, assim, é mais difícil de mostrar, né? Mas o que ela contém? Também contém Triquemani Plus. Até eu vou falar aqui pra vocês o que tem esse Triquemani Plus. Que é uma combinação de malaleuca com salix alba. Responsável por equilibrar a flora cutânea devido à ação prebiótica. Sua atuação em conjunto com os principais ativos de cada fórmula trabalham no controle da oleosidade e no equilíbrio da pele. Então, é isso que faz esse Triquemani Plus, tá? Ele também tem esfoliantes de bambu e é livre de sulfato. Ele faz uma esfoliação química e física, renovando o celular da pele. Fazendo uma renovação celular da pele. Então, gente, ele tem, assim, um sensorial que parece um esfoliante. Aqui tá dizendo, né? Que é uma esfoliação química e física. Em contato com a pele, você já começa a sentir aquela areinha, sabe? Que tem. E é uma areinha, assim, que realmente esfolia. Você sente esfoliando, mas sem agredir, obviamente. É muito gostoso esse esfoliante, gente. Me encantou também. O cheirinho é daquele jeito, maravilhoso. Ele tem aqui um ativo que é o Bio-AH-As. Que é a combinação de alfa-hidroxiácidos. Então, assim, é aquela coisa. Você aplica na pele e você sente depois, quando você retira, que a pele está limpíssima, renovada, sabe? E a esfoliação é bacana você fazer, pelo menos aí, duas vezes na semana, tá? Não pode fazer demais, mas também não pode fazer de menos. Você tem que incluir na sua rotina. E o legal é que ele contém essas esferas de bambu, né? Que não vão fazer mal para o meio ambiente, né? Aquele negócio plástico, é um negócio natural e tudo mais. Próximo item dessa linha, gente, Oil Control, é o tônico facial. Esse tônico, ele vai reequilibrar a sua pele, certo? Então, ele está dizendo aqui que é um tônico equilibrante, que tem niacinamida e zinco-PCA. É uma combinação perfeita no controle da oleosidade, mas sem deixar a pele ressecada. Super refrescante, gente. Quando eu passei ele, saiu uma craca. E olha que eu tinha lavado o rosto já, sabe? A gente pensa que a nossa pele está limpa. Quando você passa o tônico, aí você vê como sai realmente a craca, sabe? Então, é muito importante também incluir o tônico na sua rotina, porque ele faz a limpeza profunda da pele. Não é aquela limpeza superficial. Então, eu amei demais, gente. Demais. Ele é prebiótico, equilibra a pele, controla a oleosidade. Também tem 150ml. Esse daqui do esfoliante tem 75g de produto, tá? E a embalagem é assim, ó. Pra você realmente pingar. Você pode pingar na mão e aplicar com... Só dando umas batidinhas assim no rosto. Ou aplicar com um algodão, alguma coisa que você queira, tá? Mas ele é muito gostoso, muito refrescante também. E dá aquela sensação de limpeza profunda mesmo. E aí, por fim, nessa linha tem a linha... A linha, ó. O hidratante, gente. Esse hidratante eu achei babado. Por quê? Claro que depois que você faz toda essa limpeza profunda, né? Essa renovação da pele. Você precisa hidratar. Mesmo que você tenha a pele oleosa. Então, veio com esse hidratante que tem fator de proteção 30. UVA e UVB. Ele tem efeito mate, controle do brilho. Não é comedogênico e livre de óleo, tá? Ele hidrata a pele, deixa a pele... Sem deixar a pele oleosa. Com textura leve e rápida absorção. Eu achei a textura dele mais grossinha. Tanto que quando eu apliquei aí no rosto... Não grossinha, mas assim... Você sente que o produto tá indo em cada cantinho. Ele ficou um pouco esbranquiçado. Mas por quê? Porque, né? Ele precisa ser espalhado direitinho. Quando você espalha direitinho, ele logo já absorve. Realmente tem um toque bem sequinho. A fragrância, gente, é perfeita. Então, tem um toque seco. Você logo já sente a pele bem ali contida, sabe? Então, é muito bacana até pra usar antes da maquiagem. Usei hoje, também muito bom. E não vai, assim, ficar melequento e misturar com a base, sabe? Dá aquele ruim. Não acontece isso, porque ele logo já absorve, ó. Logo já absorve, logo já fica sequinha. E é maravilhoso. E esse kit, né? Tem que ser usado dessa forma bem certinha, sabe? Você fazer primeiro o sabonete, depois o esfoliante, o tônico. E por fim, hidratar. Se você não hidratar, meu amor, vai dar ruim, entendeu? Então, mesmo com a pele oleosa, você tem que fazer todo o processo hidratante. E é isso, gente. Eu achei, assim, muito maravilhoso. Fiquei super feliz. Olha o pandinha, gente. Fiquei super feliz de ter recebido e de ter oportunidade de testar, assim. Com certeza, eu vou utilizar bastante aqui no estúdio o tônico pra usar antes da maquiagem. É muito importante. E também o hidratante, sabe? Eu vou deixar lá em casa o sabonete facial e o esfoliante pra utilizar à noite. Mas aí, a gente vai incluindo na nossa rotina, né? Esses produtos. E a Visela tem uma qualidade maravilhosa. Lembrando, gente, que os produtos da Visela, olha, são livres de parabéns. Não são testados em animais. É uma marca muito preocupada com todas essas questões. Eu gosto muito de trabalhar com eles. É uma honra pra mim, uma felicidade imensa. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessa linha Oil Control. Comenta aqui embaixo se você tem a pele oleosa ou seca. Eu quero muito saber. Ou normal, ou mista. Comentem tudo aqui. A minha normalmente é mista, vou dizer assim. Em algumas épocas do mês. Porque daí ela começa a ficar meio oleosa, sabe? E eu vou arrasar nesses meus produtos novos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!